Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Itaú e o Citibank. Para onde irão os clientes Citibank? Qual categoria para que os clientes do Citibank vão ser transformados dentro do Itaú? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Então saiu a nota para alguns clientes já recebendo as cartinhas em casa falando que agora em maio começa a transação de transferência da conta corrente do Citibank para o Itaú. Então eu vou passar para vocês agora as categorias. Para onde irão as categorias do Citibank para dentro do Itaú? Então, vendo no vídeo aqui, esse cartãozinho azul, ele é o cartão, a porta de entrada do Citibank na época que foi aberto para clientes com renda abaixo de R$5.000. Então estes clientes irão para o Itaú varejo, tá? Porque dentro do Citibank, ele como se fosse uma categoria abaixo de R$4.000 ou abaixo de R$3.000. Então ele seria o varejo do Citibank. No Itaú ele também é varejo, tá? O cliente Citibank, ele vai para o Uniclass, tá bom? E o cliente Citigold, ele vai para o Itaú Personalité. E o cliente Citibank, ele também vai para o Itaú Personalité. Logicamente, com uma carteira diferenciada do Citigold. Os clientes que tem o cartão Citigold, os cartões Priority, todos os cartões da linha Cit, foram migrados para o Itaú. Então daqui uns dias, aquele site que você entra para via fatura do cartão Diners, ele também será desligado e logo, 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 entrará na plataforma do Itaú. Quem tem esse cartão aqui e os demais do Cit, vão ser transformados dentro da categoria Itaú na classificação que o Itaú tem, tá? Então, os clientes Platinum vai virar Platinum. Do Itaú, os clientes Gold vai virar Gold dentro da categoria de determinada conta, tá? Então se você tem o cartão Priority do Itaú, você vai receber o Uniclass dentro daquela categoria. Se você tinha o Platinum do Cit, você vai receber o Platinum, então, do Uniclass junto com o seu cartão Múltipla Função. Então os clientes que tinham crédito e débito vêm para o Itaú com uma carteira transformada para a categoria do Itaú, como todos já sabem, né? O que muda para o cliente? E muda que você, logo, logo, as agências do Cit Bank não vai existir mais aqui no Brasil, só vai existir para a conta Private Bank, acima de 3 milhões de reais, clientes investidores, né? E os clientes, pessoa física, clientes, pessoa física do Cit Bank, então, eles poderão utilizar os caixas eletrônicos 24 horas, os caixas do Banco Itaú no Brasil e no mundo afora usando o cartão internacional, né? Vai ter uma mudança, Leandro, porque virou Itaú, tem alguma regalia? Não tem regalia nenhuma. Você vai vir para dentro do Itaú com a carteira e as tarifas que é cobrado pelo Itaú, né? Vai se manter, Leandro, os clientes que tem, igual o CIT fazia, cada 3, se fizesse um seguro, 3 meses nessa conta, mais um produto, mais 3 meses. O Itaú não trabalha dessa forma. Então, a tendência é que isso aí, aos poucos, vai mudando. Você vai receber uma cartinha informando da regra do Itaú, para você, que você mudou a conta, né? Com certeza você já vai receber a cartinha falando que vai me dar a sua conta e os benefícios da conta vai ser esse, 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 né? E caso você não concorde com o que o Itaú vai mandar para você, você pode encerrar sua conta. O bom é que quem já é cliente private vai virar personaliteiro, não terá nenhum trabalho. O cliente CIT PRIORITY vira uniclass, né? Também não terá nenhum trabalho. E assim você terá uma conta de alta renda também dentro do Itaú, né? Os clientes personaliteiro é os que vão ter mais vantagem, porque terá agências exclusivas diferentes do CIT, que o cliente PRIORITY, o cliente considerado varejo e o cliente PRIVATE era atendido na mesma agência, separados por bias. No Itaú personaliteiro, o cliente PRIORITY não tem acesso, tá? É igual o Uniclass, não tem acesso ao personaliteiro. Então, se torna um pouco mais vantajoso esses clientes que eram do CIT. Geralmente, quem não conhecia o Itaú personaliteiro e vai virar o Itaú personaliteiro pelo CIT, acredita que vai gostar muito do atendimento do Itaú, por ter uma agência exclusiva somente para eles, né? Diferente do PRIORITY, que vai compartilhar com o varejo aquelas salas do Uniclass, com bias separados também, tá bom? Então, essa é a mudança que vai acontecer no Itaú personalite, de Itaú Uniclass e o Itaú varejo para clientes do CITBANK por categoria. Agora, em maio, começa a transição e logo mais o encerramento das agências do CIT e transformando em Itaú, tá certo? Vamos para os abraços, então? Vou mandar um abraço para todos os meus amigos aí do canal Cartões de Crédito Alta Renda, o Rafael, o pessoal de Guaratinguetá, pedindo um abraço, estou retribuindo para todos vocês aí, o pessoal do Rio de Janeiro também ligadinho no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, o pessoal aí de Manaus ligado no nosso canal, dando esse like aí, dando a curtida para a gente no canal e compartilhando o nosso canal junto aí com todos vocês, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo e com Deus!